De dezenove a vinte e dois de setembro, no Parque Municipal em Cabeceiras, Goiás, a maior festa de todos os tempos. Sexta, Expo Cabeceiras e Rodeio Show, Praça de Alimentação, Exposição de Animais, Máquinas Agrícolas, Moagem de Cana, Parque de Diversões, Cavalgada, Rodeio Mirim, Rodeio em Touros e Cutiano. Narração é minha, Gleidson Rodrigues, Camarote Móvel, Boate do Xerife, Top DJs, Artistas Locais e Mega Show. Quinta-feira, às vinte horas, início do rodeio, às vinte e três horas, Barões da Pisadinha. Sexta-feira, às vinte horas, Rodeio, às vinte e três horas, Leonardo. Sábado, às doze horas, Cavalgada, às vinte horas, final do rodeio e às vinte e três horas, Nayara Azevedo. Domingo, final de festa, às treze horas, som automotivo, às vinte horas, show gospel com Regis Danese. A minha família, é bênção do Senhor. Entrada franca todos os dias, realização, governo de cabeceiras Goiás, apoio, Câmara Municipal, Guarda Municipal, Polícia Militar, Bombeiros, Rádio Interativo FM, Canal BW Classificados. De dezenove a vinte e dois de setembro, Grandiosa Sexta Expo Cabeceiras e Rodeio Show dois mil e vinte e quatro. Segura a cabeceira.